Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Acabei de sair do serviço. São agora sete horas e está um tempo assim, ai nublado, como vocês estão a ver. E também vou para ir dormir. Porquê? Logo à tarde ainda tenho que ir às caldas porque o meu cartão já terminou. E ontem ligado lá para a PSP e afinal eles não tinham recebido um documento. E então tenho que ir tratar do documento às caldas, estou com o meu chefe, para ir resolver essa situação. Então vou acordar à hora de almoço para poder fazer isso. Beijo, vou descansar. Eu não estou aqui com vocês, já estou aqui com a conversa. Normalmente, este é o lado das minhas caldas. Está à espera do meu chefe, porque ele vai andar fora de um médico. E como não me esqueci de notar mensagens, mandei agora mesmo. Portanto, são agora duas horas e ele já está caminhando aqui. Porque eu tenho que enviar aqui para a polícia para abrir o meu cartão. Porque acho que foi o meu cartão. Não me esqueci. Para quem fez muito. Para quem fez muito. Ele está com louca. E tem um semanalho que consigo. É isso. Mas devem caminhar sem. Para não gastar tempo no vestido. Amanhã vou fazer aqui a vitória. Aqui no posto. Então eu apenas cortei com a lamina. Para o pelo ficar ok. Porque elas não recomendam arrancar a raiz. Para o pelo que deveria chegar a reventar. E eles passarem o laser. Vou fazer aqui e aqui. Vou cortar em todo o lado. O cabelo todo não está assim. O cabelo todo não está assim. Está muito curtido aqui as plantas. O cabelo que tinha mais chorado. É mais fortinho. Então é muito, muito macio. É isso. Beijo. Mas logo eu vou tentar provar. O que sai agora as quatro também. É isso. Beijo. Vocês olhem só. Eu comprei. Um aparelho. Um aparelho. Um aparelho. De. AirBets. E vocês usam um. E tiram aqui da base. Ele dá este sinal. É um kit mãos de atras. Vocês metem assim a carga. Ele está a carregar. Ele despeja. E custou 40€. Deixa eu passar para o final. Custou 40€. Vocês têm aqui a caixinha. São aparelho. Ou seja. Vocês usam um. Enquanto usam um. Estou o outro a cara. Este está a carregar. E este está a carregar. Nice. Custou 40€. Eu não vivi na net. E está novo. Nice. Oi meus amores. Acho que descompras. É uma ciumenta. Foi sempre isto. Então comprei. Zero shape. Um batido da Prozis. Desse o fato que eu amo. Duas natas para bater. Comprei aqui. Umas bolachas para levar. Que eu adoro da Belvita. Comprei aqui uns tomates. De cheirinho. Que eu comprei mais. Comprei aqui. O rosto. Já na verdade. Comprei. Um. 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 就可以. Um. Leite condensado. Para fazer com as natas. E. Uma bolacha. Eu já comi a bolacha. Comprei aqui. Dois pinzinhos de dedos. Para comer. Estavam também para me. Para comer. Estou com reis de gina. Comprei estas natas. Também. Como são. Os bifeos lá na última. E comprei. Umas bananinhas. Vem. Eu amo estas bananas. Uma coisa aqui, agora vou remar aqui as comprinhas todas, tenho que me dar aquele balde da cabela e já vos mostro a roupa que eu comprei. Meus amores, fui à Bershka, como eu vos tinha falado, comprei aqui umas roupinhas, então comprei esta t-shirtzinha, é um M, estava tudo em promoções, meus amores. Eu adoro este amarelo clarinho, R$ 3,99, comprei aqui este top que eu amo, sempre usado, R$ 3,99, comprei aqui os calcinhos, vou acontecer, também em promoções, está tudo em saltos. Como ficou este top, caicá e cruzado à forma, pode usar assim, ou assim, ou este assim, ou ficou assim, fica giro, mas claro que é assim, vou usar por dentro de outra roupa, não é? Se fazer assim, fica giro, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meus amores, estão muito bonitas. Vou fazer uma sensação na direita, vou agora para trás direto, vou chamar a mão para trás. E o meu avô tem uma pressão em direita, então tem que levantar aqui. E o meu avô tem uma pressão em direita, e o meu avô tem uma pressão em direita.